Hoje eu vim abrir a caixa preta e mostrar os 5 passos ou os 5 segredos para construir um bom conteúdo para políticos e candidatos no Facebook. Meu nome é Lucas Pimenta e eu falo sobre marketing político, marketing eleitoral e comunicação pública. Deixe o seu like aí, vire seguidor dessa página e deixe o seu comentário que no final tem uma surpresa para você. O primeiro passo é ter um bom tema, um bom assunto que interesse não só a você, mas ao seu público-alvo, seja da sua cidade ou do seu bairro. Por exemplo, a guerra do Oriente Médio é muito importante, mas um buraco na rua pode ser mais importante para o seu público do que essa guerra do Oriente Médio, por exemplo. Fora isso, você tem que pensar no seguinte, nem tudo que você faz como político é importante, nem Donald Trump faz mais do que duas coisas importantes no dia e se o assunto não for importante, não vale fazer um post nas redes sociais. Depois de escolher o assunto ou o tema do seu conteúdo, você precisa chamar a atenção do público, fazer o público parar de rolar a tela e isso você faz com uma boa imagem. Aí as pessoas me perguntam, mas e se for vídeo? Vídeo é uma sequência de imagens e mesmo que seja um vídeo, ele precisa de uma boa foto de capa, ou seja, para fazer as pessoas pararem de rolar a tela, você precisa de uma boa imagem. Agora a gente vai fazer um teste com duas fotos aí para você entender o que é uma boa imagem para um conteúdo político no Facebook. A foto número 1 e a foto número 2. Qual você escolheria, por exemplo, para fazer um post no seu Facebook? Muita gente escolheria a foto número 2, porque é uma reunião séria, de político, dá aquela cara de presença e etc. Mas a foto ideal é a foto desabaixada, com morador de rua, ainda mais com cara elitizado, igual o João Dória. Isso chama mais atenção, porque é mais inusitado, ou seja, vai fazer o público parar de rolar a tela melhor. No terceiro passo, você vai gerar interesse para que aquela pessoa que parou para ver o seu conteúdo continue nele. E isso você faz com uma boa primeira linha de legenda de texto ou com um bom começo de vídeo, que prometa surpresas, viradas, informações importantes para que a pessoa continue interessada naquilo. Isso você pode fazer com uma boa cópia, uma frase marcante, que prometa, que gere essa curiosidade no público. Então, por exemplo, se eu escrevo nessa foto aí, Bom dia, tudo bem, hoje a Secretaria de Assistência Social saiu para as ruas para fazer atendimentos a moradores de rua, e eu participei. Zoado, né? Agora, se eu começo com Paulo da Silva vive nas ruas há 20 anos e tem problemas de saúde e me contou hoje uma história muito triste. É outra coisa, né? As pessoas vão ter a curiosidade de saber qual é essa história triste que o Paulo contou e dane-se o seu bom dia, o seu olá, o seu boa tarde, como tá e etc. E aí vem o terceiro passo, que é quando você cria a identificação com o seu público. E isso vem com o seu posicionamento sobre aquele tema ou sobre aquele assunto, que tem que ser o mesmo que o seu público teria. Inclusive, usar a mesma linguagem do seu público para que ele se identifique com você. E aí, por exemplo, você pode dizer que Paulo disse não ter onde tomar banho nem onde fazer suas necessidades. Isso não pode acontecer. O ser humano tem que ter uma vida minimamente digna. E aí, se esse assunto for do interesse do seu público e o posicionamento for o mesmo do seu público, as pessoas vão dizer nossa, esse cara é incrível. Ele pensa como eu penso. Diz o que eu diria. Que cara maravilhoso. E então vem o quarto passo, que é quando o candidato apresenta uma solução para aquela dor do seu público. O candidato já mostrou que sabe o que as pessoas passam, que conhece o problema delas, que opina da mesma maneira que elas. E agora ele vai mostrar que é o único, que tem ideias para resolver, para dar solução naquele problema ou para aquele tema. Então você propõe, cobrei a prefeitura, protocolei na prefeitura, ou apresentei um projeto, ou fiz uma ação social, para que Paulo e todos os outros que vivem nessa situação tenham um espaço, um banheiro público digno, para que possam ter o básico. E aí as pessoas pensam, nossa, ele tem a solução para isso, ele está cobrando para resolver esse problema. E aí vem o quinto passo, que é se relacionar com as pessoas, que é a base das redes sociais, e fazer elas se sentirem parte daquele conteúdo. E aí você pode usar uma call to action, uma chamada para ação, algo que faça o seu público comentar e participar do seu conteúdo. Então você termina o seu post com, o que você pensa dessa situação dos moradores de rua? Tem pessoas que vivem nas ruas do seu bairro? Fale aqui embaixo sobre um morador de rua que precisa da nossa ajuda. Qual sua opinião sobre essa proposta que eu fiz? Enfim, isso significa que agora o seu conteúdo vai ter um sucesso enorme, cheio de curtidas e repercussão? Não, mas você cumpriu todas as etapas que um bom post político precisa. Chama a atenção, gera interesse, cria identificação, propõe a solução e chama o seu público a participar, se relaciona com as pessoas. Você pode inverter isso, tirar partes, começar com uma chamada para ação, fazer um storytelling, mas o princípio, o básico é esse. Se você não fizer a pessoa parar de rolar a tela, chamando a atenção dela, você gerar interesse, curiosidade para reter essa pessoa no post, você fazer essa pessoa se encontrar, encontrar você em seu conteúdo e chamar ela para a ação, chamar essa pessoa para participar, para se relacionar com você, você não tem nada. E se você ficou aqui até agora e quer aprender mais sobre como fazer marketing político no Facebook, mensurar seus resultados para saber se seu conteúdo deu certo ou não, outras formas de produzir conteúdo, ainda aprender a fazer boas campanhas de ads para alcançar mais pessoas com pouco dinheiro, eu lancei há pouco tempo o curso Como Ganhar Uma Eleição com Pouco Dinheiro no Facebook, com 30 videoaulas, mais de 4 horas de gravação e 40 textos de apoio para ajudar você, que não tem dinheiro para contratar uma equipe de comunicação, mas precisa competir em pé de igualdade com quem tem. Esse é o curso mais completo e mais barato sobre marketing político no Facebook do mercado. E se você deixar sua curtida e seu comentário aí embaixo, qualquer coisa, eu vou arrumar um jeito de te mandar um cupom de 20% de desconto nesse curso. De R$130, você vai pagar apenas R$104 no curso completo e ainda ganha um e-book, um livro digital sobre marketing político no Instagram com 70 páginas para você saber mexer em duas redes diferentes. E tchau!